A Mulher que Conheci Dois Lindos Olhos Azuis Que Provocam Sedução Esses Seus Olhos Azuis Que Me Encheu De Paixão Por onde ela vai passando vai chamando atenção É de fechar o comércio e farmácia de plantão Uma caça procurada no bico do gavião Tem muito homem querendo nessa joia pôr a mão Também esses olhos azuis Quem é que não tem paixão? Sua beleza incendeia como lapas de vulcão Faz qualquer homem valente cair de joelhos no chão Se te olhar for pecado já perdi a salvação É na curva do seu corpo que faço navegação Esses seus olhos azuis É símbolo de confusão Quero dar fim na minha vida me leva pro cadeião A ganhola dos seus braços A ganhola dos seus braços é a melhor solução Para sentir no meu peito Pulsar o seu coração Só espero que o delegado não me dê voz de prisão Com esses olhos azuis Com esses olhos azuis Não acaba não mudando Com esses olhos azuis A ganhola dos seus braços Com esses olhos azuis